Mais um vídeo descendo a Serra de Teresópolis E indo em direção agora a Copacabana, Rio de Janeiro, Brasil, galera E é isso aí Esperar os meus amigos aí Ver se tá todo mundo aí Tá, pergunto, vambora agora Partiu, galera A serra tá bem tolutoada Vou deixar aqui o Vou deixar o Henrique assumir A pole position Caiu, sigo o ritmo deles Vou ter que botar a antena Nessa porcaria aqui Mas que eu vou fazer o quê? É importante Pra quem quer ter pescoço, né? No caso eu Vamos lá A estrada tá bem cheia Como vocês podem ver Pegar farol alto É... Perna, galera Na carenagem Sempre Aqui é complicado Que as pessoas vão devagar Mas elas Não vão pra pista da direita Tem esse detalhe Droga, droga, droga Radar, cara Putz, ferrou Vamos torcer Pra não ter tomado multa Meu camarada Marcelo De Explorer 1200 Tá aqui na minha frente Caraca, tão vendo a val na minha cara Essa moto E aqui o Henrique De Rayabusa Nós estamos em três A gente veio com a galera Mas acabou que Dispersou, né? Deixar o Henrique assumir aí A... A liderança Deixar o Henrique Vamos lá. 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 Vamos lá.